Música Salve, salve rapaziada, tava de 160 na área, agora nós tá como? Jaquetinha ó, é moleque, não adianta só investir na moto, tem que investir em proteção também Bora que bora, mano, hoje nós vamos falar de um assunto polêmico, polêmico, polêmico Que ninguém gosta de admitir, ninguém gosta de falar, mas aqui nós é zico, nós vamos falar mesmo, nós jogamos na cara Então acompanha nós aí rapaziada Vamos que vamos Vamos indo aqui, saindo fora do shopping, a gente acabou de almoçar Mano, vamos falar aí sobre aquele assunto, velho, que eu postei um vídeo aí, mano, eu fiquei indignadão com os haters, tá ligado? Porque não sabe o que é hater, mano Hater significa odiador, tá ligado? Aquele cara que só critica, mano, que vai no seu canal só pra criticar, irmão Eu postei um vídeo lá Da moto, eu lembro que eu tinha falado que É... Bandite corre mais que XJ Aí que o cara fez O cara ficou com raiva, irmão Começou a falar lá E várias outras pessoas, outros haters Começaram a falar também, tio Mas é o seguinte, qual que é a polêmica? Qual que é melhor? XJ ou bandite, mano? Nós temos uma bandite, entendeu? Mas nem por isso que eu puxo o saco Quem sabe, sabe, quem acompanha o canal aí, tá ligado Eu falo uma HCG também, eu tenho uma HCG, tá ligado? Falo uma assim, critico, mano A minha crítica, entendeu? O que eu acho, o que eu... Opinião de dona aí, tem na moto, entendeu? Bandite aqui, melhor que XJ Mano, eu vou falar bem sinceramente Nunca andei em XJ, não Mas todo mundo fala que ela é a mais fraca das 600 Fala que é a mais fraca das 600 Quem entra a 600 Ela é a mais fraca Toda a 600 dá pão na XJ Se é verdade, não sei, irmão Mas que... Eu já fui pro rolê com a XJ do lado, irmão Tipo assim, eu não corro Eu não corro Não corro porque... Tô começando nas 600 agora Ainda não tenho aquela confiança de ficar acelerando sempre, tá ligado? Eu dou umas aceleradas aí nas rodovias Quando eu vou pros rolê Mas nada de exagero Eu também não tava com jaqueta esses bagulhos Agora eu tô de jaqueta Então tá suave Agora não vai dar umas aceleradas a mais, tá ligado, né? Só falta amortecedor de direção agora Mas então E assim, quando eu dava aquelas esticadas pra A Bandit não pegava não, irmão Dava pra ver que... Que a Bandit aqui corre mais Entendeu? Mas não tô falando que a Bandit é melhor que XJ Nunca tive XJ pra falar, entendeu? Mas assim, a Bandit pra mim tá ótimo, mano Não deu problema na minha mão até agora Até agora não deu problema na minha mão Então pra mim é uma ótima moto, entendeu? Se dá mais problema que XJ eu não sei Não sei, sinceramente não sei Essas motos aqui é dessas marcas mais conhecidas A Suzuki, Bandit, Yamaha Que é a XJ também É difícil dar problema Que são motos, marcas confiáveis, entendeu? São marcas confiáveis Então é mais difícil de dar problema, mano Então vale a pena ter uma dessas marcas Não sei qual que é melhor, qual que é pior Tô tendo a Bandit agora Experiência apenas de dois meses Ando pouco com a moto Apenas dois meses Mas assim Que corre mais não adianta vir falar não, filho Porque não corre não, viu? Não corre, não corre mais Aí o que que aconteceu? Aí que entra polêmica, irmão Entrou Aquela velha polêmica lá Aí os haters veio falar assim Gosto muito do Renato Garcia, mano Acompanho o canal dele lá da hora Maior motovlog que tem no YouTube, né? 9 milhões de inscritos O cara falou assim pra mim Comentou lá, né? Nem falou pra mim, comentou Mas não ganha da XJ mais rápida do Brasil Que é a do Renato, né? O Renato tá com o projeto aí da XJ mais rápida do Brasil Pô, eu não consegui andar assim, né? Eu acho XJ mais rápida do Brasil Se vai ficar mais rápida do Brasil Eu não sei Mas eu acho que mesmo assim Com todas essas alterações Não pega uma Bandit Não pega uma Hornet não, mano Sinceramente, sinceramente falando Não sei o que ele tá alterando aí A moto dele tá lá na G-Scape atualmente Enquanto eu faço esse vídeo A moto dele Pelo que eu tô sabendo Tá lá na G-Scape, entendeu? Desenvolvendo um escape aí pra moto dele Pra deixar mais forte Ele já mexeu no motor, né? Mexeu no cabeçote ali Provavelmente a moto tem vela de iridium Tem filtro K&N, entendeu? Tem todas essas paradas Então a moto realmente fica mais forte Mas, mano Mexer no motor dessas motos Não adianta tanto Por quê? Porque esse motor aqui De 600 já é um motor muito bem preparado Entendeu? Aos mínimos detalhes Então Adiantar, adianta Entendeu? Fazer uma preparação no motor É... Remapear realmente dá certo Entendeu? Mas não é aquela coisa absurda que Você vai sair dando pau em todo mundo Entendeu? Não existe isso Isso aí dando pau em todo mundo E outra coisa também Potência a gente tem que ver no dinamômetro Entendeu? Porque Assim, a XJ É pelo menos o original No dinamômetro Não pega bandite nunca Vou postar aí pra vocês também É... As duas no dinamômetro e tal Não pega nunca Olha aí Não pega as duas no dinamômetro 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 E por que que eu falo Cês viram né Bandit É mais do que a XJ no dinamômetro Por que eu falo que tem que ser no dinamômetro Por que mano Porque é o seguinte rapaziada Cada piloto é cada piloto Entendeu Um exemplo O Renato deve pilotar melhor do que eu Porque ele já tem mais experiência e sem certas Eu já sou galão Entendeu Então se fosse fazer um peguinho Lógico que eu ia ficar pra trás Ele ia ganhar Agora no dinamômetro não É ali as duas motos O mesmo aparelho Põe lá pra rodar a moto Potência na roda Potência do motor Quantos cavalos Entendeu Aí dá pra saber Como a moto é boa Que é mais forte do que a outra Entendeu Mas na hora do vamos ver Tem que contar o piloto também né Mas assim rapaziada Não falando que é melhor ou pior A aparência da XJ Mano Sem comparação É muito mais bonita do que a Bandit A Bandit eu acho bonita Eu acho que tem uma aparência da hora Mas assim A XJ ganha na aparência Mas questão de motor aí De potência Ela perde Infelizmente aí Haters podem aceitar Não tô fazendo nenhuma crítica aí pro Renato Garcia Nem pra ninguém que tem XJ Mas A Bandit ganha na potência O cara quis deixar eu passar Só uma esticadinha Só pra fazer a moto gritar Esticando a primeira e a segunda marcha Mas é isso aí rapaziada É só o que eu queria falar aí mano Se vem falar de potência Firmeza mano A Bandit é mais potente Não tem como Você falar que a Bandit não é mais potente Do que a XJ Mas assim De aparência Esses bagulhos Ela é mais bonita Realmente é mais bonita a XJ Mano Nem se compara aí Com a Bandit Mas é isso aí mano Tamo junto Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado A moto tá camuflada Todo mundo tá olhando Que o bagulho é louco Tamo já quentando agora É nóis Prau Fui Tchau Tchau Tchau